A gente vai pousar ali ó, tá vendo? Vai, desce! Vai, vamos! Vai, vai, Paco! Deu tudo certo, coração! A gente conseguiu! Agora a gente tem uma vida pela frente! É, Tony, e agora? O que a gente vai fazer? Vai se esconder no meio do mato? Tá tranquila, deu tudo certo! A gente só precisa resolver o assunto do nosso amigo! Ei, peraí, não adianta! Não tem pra onde correr não, cara! Fica aí! Tem a impressão que vocês não precisam mais de mim, Tony? É! Você acha o quê? Que a gente vai se despedir de você e deixar você voltar pra casa de helicóptero? Vamos ser otimista, Paco! Não, nós três, aqui no alto dessa montanha, a gente vai viver o momento mais emocionante das nossas vidas! Quer dizer, pra você vai ser muito mais emocionante, muito mais intenso! Olha só que ironia, hein, Paco! Um homem bonito, rico e inteligente como você, ser vencido por outro feio, pobre e mediano como eu, né? O que você ganha em me matar? Um outro processo, mais ódio contra você, cara! E olha só, coração, ele tá tentando argumentar! Que bonitinho! Era pra eu acabar com você agora! Eu já fiz o serviço no seu velho, era só fazer em você! E da outra vez o pirralho do seu filho atrapalhou, mas agora o moleque não tá aqui pra te ajudar não, Paco! Não sou eu que vou te matar! Levanta, coração! Vai! Levanta! Tá aí, Bárbara! Eu sempre disse que você não era capaz de matar ninguém! Na hora de você provar o contrário! Na hora de você provar que você é igualzinho a mim! Nós dois somos dois assassinos! Não, Bárbara! Não faz isso! Então, coração! Ele vai deixar ele voltar pros braços da neguinha e do mulatinho depois de tudo que ele te fez? Depois de ter te roubado, te enganado, te colocado na cadeia? Esse cara merece uma bala, Bárbara! Uma bala bem no meio do peito! Por favor! Fácil, ó! Só apertar o gatilho, ó! Só... Tira! Então, Bárbara! Por favor!